Eu fui na unidade do Bom Pastor e a gente tinha gelo que é usado para armazenar material biológico, guardado junto com sanduíche de funcionário. Mas a gente não precisa gastar dinheiro com mais nada além de calçamento, né? Isso é risco de contaminação. Tinha teste de Covid na geladeira do Bom Pastor, junto com alimento de funcionário. Tem esgoto no escovódromo do posto do Bom Pastor. Dá inclusive ânsia de vômito quando são crianças escovando dente. O ventilador foi retirado, só restou os buracos na parede. Mas a gente não precisa gastar com nada além de calçamento, não é? Quem levanta essa discussão está sendo chato. Deveria candidatar o Executivo, não vê seu lugar. Talvez eu simplesmente leve muito a sério a minha missão de veicular tudo que os divinopolitanos se queixam para mim. E eu vou fazer isso até o último dia desse mandato. Goste o Executivo ou não. Gostem, meus colegas vereadores, ou não. Aqui eu estou para agradar o povo de Divinópolis.